O problema é este, é em que mundo é que as pessoas vivem. E o mundo em que elas vivem faz-me lembrar outra distopia é o 1984, do George Orwell, em que é construída, em que são metidos papéis, é construída uma realidade, apresentados números inventados e depois são construídos papéis e papelada que justificam e que provam aqueles números, os que vêm refutar que os números são destruídos, é isto. E é dada à sociedade uma coisa. As pessoas têm que começar a pensar por si próprias e o aprender a pensar por si próprias, o ler um livro e tirar de lá as conclusões que quer que sejam. E o problema é este. As pessoas são incentivadas a ver tal novela e de tirar conclusões nenhumas de que ela é má, que a irmã dela matou, não sei o que, e ele tem de ir para a prisão. É com uma ex básica que existe. Percebes? Quando tu depois és as pessoas a quem é cultivado o pensamento mais básico, os dogmas, e depois dizem, agora vão votar. E tu depois tentas explicar a estas pessoas porque é que o POS ou o PNR, sem colar a ideologias, não interessa. Ou aquele time de rãs deviam ter aparecido tanto nas notícias como o PS, o PSD, o Bloco, ou o PCP, ou o CDS. Tenta. Dizem assim, pá, desculpa lá, mas as pessoas satisfazem-se. Eu tenho de escolher entre os cinco, entre os dois. Sou colado ao meu... Ah, então eu sou deste clube, qual é que é a alternativa àquele? Aquele é pior que eu? Não, alternativas. Tens 19 alternativas, filho. Tens 19. E não gostas de nenhuma? Cria uma. Aí ia dar ou é trabalho. Então, pronto. Pois é, pois dá. Mas a questão é essa, percebes? É a questão do... É decriada a realidade. Que se quer... É decriada a realidade que se quer. Se queres, tu vives num país em que a economia... Falando nos tempos de hoje, que tens uma carga fiscal alta porque a economia está mesmo lançadíssima, que isto está sempre a bombar, sempre a encaixar dinheiro, montes de turistas a dedicar a gastar dinheiro. E nós estamos todos, direta ou indiretamente, a ganhar com isto. E o salário mínimo anda a subir a olhos vistos e nós andamos a... O salário médio também anda a subir e está a ser espetacular e não sei quê. Ok? Dados. Tens esta visão. E pá, a mesma coisa, pode dizer, pá, nós temos uma economia que está a ficar cada vez monodependente do turismo, de uma atividade, sem investimento noutra. Nós estamos a ficar... O salário mínimo anda a subir, pá, se calhar para compensar subidas completamente residuais ou não existentes durante décadas e com o custo de vida a subir a um preço muito mais alto nos últimos anos, se calhar já deviera ter subido antes. Ainda tem muito para subir. Subiu muito, mas ainda tem muito para subir. Claro que se o salário mínimo sobe, a taxa de pessoas que recebem o salário mínimo é tão alta que o salário médio sobe. Portanto, o salário médio está a subir, não é porque as nadadas as pessoas andam a subir. É porque tu tens metade da população a receber o salário mínimo. Se este sobe, o salário médio também sobe. Muito. Por isso, é normal. Estás a ver? Falar das mesmas coisas. E agora, és de clube, do rosa ou do laranja, e eu meto-te à frente o discurso que te agradar mais. Olhar para a mesma coisa, o bolo é o mesmo. Estamos a olhar para o mesmo bolo. A questão é essa? E isso é o maior perigo. E as pessoas... O maior perigo é as pessoas não saberem que isso acontece. Percebes? Em que eu te estou a dar uma visão da mesma coisa nos óculos. Com umas lentes encarnadas, ou verdes, ou laranjas, ou amarelos, o que for. E as pessoas acham que não têm óculos. Não, não. Eu estou a ver isto por mim. Não estás? Já vem tudo filtrado. E daí que o bem mais valioso hoje em dia não são diamantes, não é petróleo, não é droga. São dados. Vem daí. É isso. Percebes? Tchau. 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 Tchau.